A Williams é uma das equipes que não fechou parceria com nenhuma fornecedora de motores para a temporada 2026, onde uma grande mudança de regulamentos vai acontecer. Por enquanto, a equipe corre com motores Mercedes desde 2014, onde esses motores híbridos atuais começaram a ser usados. E já me conte aí, gostaria de ver a Williams aos poucos se recuperando na Fórmula 1? Bom, dando detalhes sobre o que devem fazer no futuro, o novo chefe da equipe James Vowles, ex-estrategista da Mercedes, afirmou em entrevista que estão analisando as opções que tem para os próximos anos e que não estão presos a Mercedes como sua fornecedora de motores. Além disso, Vowles garantiu que para não terem atrasos em seu desenvolvimento, precisam decidir ainda na metade desse ano qual caminho seguirão. E ele finalizou garantindo que mesmo tendo vínculos com a Mercedes há muito tempo, se referindo tanto a Williams como a ele próprio, seria tolice de sua parte não analisar pelo menos três opções e quais os seus benefícios e os prejuízos que trazem para Williams antes de decidir alguma coisa. Tudo pensando no bem e no futuro da equipe a longo prazo.